Que fogo é esse? Não dá glória a Jesus Tá seguindo a Herodes Vive em trevas e não em dois Crente gelado No céu de luz nunca vai Mas se o crente é poderoso É só dar glória e o fogo cai Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é Jesus Cristo Que está neste lugar Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é do Espírito Não pode se apagar Sou barulhento Pois eu sou pentecostal Gosto muito de dar glória Para repreender o mal Tem muita gente Que não gosta logo sai Mas aqui nesta igreja O povo gosta e o fogo cai Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é Jesus Cristo Que está neste lugar Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é do Espírito Não pode se apagar Fogo de Cristo É gostoso e queima o mal Desenterra o pecado Esse fogo é o tal Se existe fogo O pecado logo sai Jesus vence o inimigo E assim o fogo cai Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é Jesus Cristo Que está neste lugar Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é do Espírito Não pode se apagar Quando tem fogo Satanás não brinca não O Espírito opera Não existe confusão Nesta igreja Ele não entra Só sai Onde tem poder de Deus É só pedir Que o fogo cai Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é Jesus Cristo Que está neste lugar Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é do Espírito Não pode se apagar Linguas estranhas Hoje vão descer aqui Segura na mão do anjo Ele já está aí É praza acesa Esse povo pro céu vai Tá falando em mistério Que é assim que o fogo cai Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é Jesus Cristo E está neste lugar Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é do Espírito Não pode se apagar Que fogo é esse? Atende a nossa Tram考ência E aí